Véi, pera aí, véi O que foi? Pare um pouco aí, na hora que eu tô aqui na... Se foder... Pare um pouco aí, véi, que eu tô aqui vendo um... Meu mano, véi! Desgraça! Pera aí, na hora, pare um pouco aí, véi! A caixa é do meu lado, tá incomodando aqui, véi! Isso é do meu quarto, oxe! Para aí, véi, sério! Não, você não! PAAAAAAA!